Os sintomas de câncer de bexiga são parecidos com uma infecção urinária. Mito ou verdade? Verdade. Talvez não todos, mas a grande maioria dos sintomas do câncer de bexiga são parecidas com os de uma infecção urinária. Então, pode ter sangramento na urina, pode ter vontade de fazer xixi com frequência, pode ter urgência, aquela vontade que tem de urinar e a pessoa precisa ir correndo no banheiro, senão não dá tempo de chegar lá. Então, tudo isso, principalmente quando surge de uma forma mais abrupta e quando não melhora, por exemplo, com o tratamento de uma infecção de urina, isso pode ser câncer de bexiga. Existem também outros sintomas mais associados a uma doença que aparece ou que é detectada em uma fase um pouco mais avançada. Então, pode ter dor, dor no abdômen, dor na região da barriga, dor em algum outro lugar do corpo. Então, algumas outras situações também podem estar relacionadas aos sintomas do câncer de bexiga.